O ano de Copa, meu bem, é o Ucrã de 2024. Na Itira, que eu não me cuide, é o meu crimeiro. A aldeia, que eu não me cuide, é o meu estádio. Eu não me cuide, é o meu trator, o meu bem, é o meu crimeiro. O ano de 2024, que eu não me cuide, é o meu delegação. A punha, a aldeia, a jori, o meu bem, é o meu crimeiro. O meu estádio, eu não me cuide, é o meu estádio pronto. O meu bem, é o meu cacique, eu não me cuide, é o meu estádio. Desde 2012, eu não me cuide, é o meu estádio registrado. A aldeia, eu não me cuide, é o meu evento, eu não me cuide, é o meu, eu não me cuide. O meu estádio, eu não me cuide, é o meu, eu não me cuide. Eu não me cuide, é o meu estádio, é o meu estádio. Seleção, a penha, a aldeia de ali, seleção de um técnico. Estadio de Aymã, a aldeia de Orpa Amã, de Aymã, a gente tem que ter que ter que ir para a penha, porque a gente tem que ir para a penha. A gente tem que ir para a minha mãe. A gente tem que ir para a minha mãe. A gente tem que ir para a minha mãe. Agora, 130 metros de comprimento. O necrã é o capaco de 90 e pouco.